Música Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Galera, BocãoGFM001 iniciando mais um videozinho pro canal Agradecer aí cada um que tá vindo aqui no nosso canal assistir o videozinho Seja bem vindo, pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve agora, curte e compartilha com seus amigos aí Galera, vou fazer um video sobre a situação chata que aconteceu Lá no Arroio de Silva, no evento que a gente foi de Arrancadão Lembrando aí galera, que tem dois organizadores de Arrancadão Que pelo menos eu sei né, que um é o Rato Que é um super organizador que faz lá em Balneário do Camboriú Não é ele, é outro organizador Vou ver se eu coloco até um video, foi gravado No meio do video pra vocês verem, só que vai aparecer em pé que o pessoal gravou Mas primeiramente eu quero agradecer a cada um que foi nesse evento Ou topou com a gente no meio da estrada É pra tá batendo aquela foto Que o pessoal tem muita gente que gosta realmente de verdade Do trabalho da gente Tem a gente como inspiração né É realmente é fã da gente Então eu queria agradecer vocês de coração mesmo Fico muito feliz É isso que me dá intuito de continuar Às vezes a gente passa uma impressão através de telefone aqui Que é de vídeos pra vocês Que quando o pessoal vê, conhece pessoalmente A gente sabe da simplicidade da gente Às vezes não apresenta ser Mas graças a Deus a gente é uma pessoa muito simples Apesar de Deus estar abençoando hoje cada dia mais né Da gente ter as coisas Mas não é eu ter uma caminhonete boa Uma casa boa Ou alguma coisa Que é tudo do banco né Agradecer o Bradesco Que eu vou mudar a minha simplicidade não viu Eu sou aquele famoso copo sujo Quem me conhece pessoalmente sabe Se for pra nós beber uma sentada no chão Nós vai beber Se for pra nós beber uma sentada no boteco A do Titão ainda vai beber Mas se for pra nós beber num lugar top também A gente vai beber né Hoje, graças a Deus, vem só abençoando Mas a minha simplicidade eu quero carregar Pro resto da minha vida Eu devo ser eu, meu pai e minha mãe Que são as pessoas muito simples E moram até na roça né Então galera, é o seguinte Continuar agradecendo aí Porque eu vou falar um negócio aqui Primeiramente, antes de vir pro bate-pau né Eu queria agradecer muito mesmo De coração, muitos fãs vai Que vem Chega pra gente bater uma foto Chega tremendo A pessoa vai tentar bater um selfie da gente Nem consegue de tanta tremedeira Pede pra eu tá batendo essa foto Tem pessoa que chega A gente vai tirar uma foto com a pessoa A pessoa tá de jeito aqui ó E tem pessoa também que chega Fica longe Fica com vergonha de chegar perto da gente A gente não morde A gente tá ali pra isso Pra atender vocês Tem muita gente que é Que não vai dar atenção Que eu dou Mas tem muita gente que dá também atenção Eu vou realmente pra evento Pra tá dando atenção Porque se fosse pra Pra não dar Eu não iria né Eu sei que vai chegar muita gente Com vontade de tirar foto comigo Então eu realmente Vou pra dar atenção Em todos os eventos Quem me viu já em eventos Sabe que é até difícil Conversar comigo Até meus amigos Ficam difícil de conversar Tanta atenção que eu dou pros fãs É tirar foto Faz fila Às vezes um pergunta Alguma coisinha ou outra Um pede salve pra um amigo dele Que não conseguiu ir A gente faz Não é daquelas pessoas que não Não vou fazer isso não Eu faço Se tiver disponibilidade Faço sim Até hoje não neguei Então é isso aí Agradecer a cada um Às vezes a gente escuta De alguns seguidores Inscritos no canal Se algum deles Veio esse vídeo Vai saber Quem já falou pra mim Que às vezes a pessoa Acompanha tanto a gente Aqui no canal Que é um trem Que já não é diário né Mas no Instagram Que eu apareço a cara Todo dia Que a pessoa já se sente íntima É né Como se me visse Todo dia pessoalmente Que ela vai lá Todo dia me procurar Pra me assistir O meu dia a dia O que que eu tô fazendo né Que ela se acaba Me entendo como uma pessoa próxima A hora que me vê Fala Não acredito Não sei de verdade Me belisca Tem gente que belisca Nem acredito Que eu tô te vendo pessoalmente Mano Vou te falar um negócio Escutei de várias pessoas Isso aí Essa viagem Mas eu vou dar um Vou citar uma Que eu sei que ele vai assistir o vídeo Porque ele me acompanha Todos os vídeos Lembra de mais coisas Da minha vida que eu Um pai de família Que levou a família Lando nos iso Pessoal muito simples Muito bacana Muito humilde Ele não foi no Arroz de Silva Porque dizer que a carteira dele Tinha vencido E aí como eles fazem Muita blitz lá Faz um evento E monta barracas De blitz Pra ficar prendendo o pessoal Tanto que a caminhada Que eu pego o horário Foi presa Então é um sistema Que acaba que vai Deixando muita gente De ir né No evento Por causa disso Esse pai de família Chegou em mim Me falou também Sobre isso aí Que me sente íntimo Que acompanha tanto Meu dia a dia A esposa dele A hora que eu cheguei perto Dando tremedeira Pensando Tipo assim Uma coisa que a gente Fica muito feliz Que vê que realmente É de verdade As duas meninas dele Que são duas crianças Uma deve ter aí Uns 12 anos 13 anos Por aí A outra deve ter uns 9 Me vê pessoalmente Assim é aquelas pessoas Que chegam de brilhar o olho Nossa eu tô vendo ele Sabe Assim no meu ponto de vista Que chega e fica Tão vergonha A gente começa a conversar Vamos lá dentro do potinete Precisa tirar uma foto lá dentro Vamos ali de fora Na hora que você quer Você quer tirar uma foto ali A gente tenta dar atenção O máximo possível Eu fico muito feliz Por chegar aonde que eu cheguei Eu sei de onde que eu comecei Eu sei de onde que eu vim Eu sei de onde que o meu pai começou Quem morava na roça Veio pra cidade pra trabalhar Morava numa casinha de pré-moldado Entendeu? Eu sei Eu nasci doente Quase morri Fui tirar dentro de um saquinho De supermercado Que o médico falou Que eu já não tinha mais jeito Que eu ia morrer Não conseguia Ver alguma coisa Que realmente ia me curar Minha tia Minha madrinha Me pegou Num saquinho de supermercado Me tirou desse hospital Me levou pro outro hospital Eu era recém-nascido E aí era pneumonia E o médico curou De pneumonia Graças a Deus Hoje eu tô aqui Pra ser um cara feliz Às vezes eu incomodo Muita gente Mas se a pessoa me conhecer Ela me julga E eu sei que isso aí Não acontece só comigo Com bastante gente Mas as pessoas Às vezes te julgam Porque às vezes Queria estar no seu lugar Porque você não vai incomodar Uma pessoa Que ela é abaixo de você Só se ela for acima de você Muita gente fala Ah, o bocão é metido O bocão é isso Playboy O bocão é pau Naquele lugar Entendeu? Mas não me conhece E me julga Porque tipo assim Eu acho que é um pouquinho A inveja Sabe? Às vezes é até seguidor No Instagram A gente grava um vídeo E acontece alguma coisa O seguidor da gente mesmo Vai lá e coloca um comentário Muito idiota Que eu vou lá e no PV dele Perguntou Então por que você me segue Se você faz um trem desse tipo Eu vou dar um sintoma aqui Até eu chegar no vídeo O Gustavinho fez um vídeo Nos stories Esbarrando uma cancela De pedágio Certo? Certo Aí na volta O menino estava lá No mesmo pedágio Do lado de Filmando a gente Eu encostei na cancela E levei ela Mas o pessoal Comentou no Instagram O cara não tem dinheiro Para pagar nenhum pedágio Gasta o dinheiro Tudo no caminhão Isso é modinho É não sei o que Vocês acham que eu ia bater Meu caminhão numa cancela Galera? Acabei de pintar ele Gastei um rio de dinheiro Para pintar ele Eu ia arriscar Bater meu caminhão Numa cancela Para arranhar meu caminhão Meu caminhão tem sem parar O rodo Brasil inteiro Eu não ia bater Na cancela de propósito De jeito nenhum Infelizmente Muitos seguidores me mandaram Que essa cancela De Criciúma Tem esse grande defeito Não consegue ler os tags do carro Eu não ia bater Meu caminhão de propósito Certo? Para vocês verem Mas as pessoas te julgam Sem saber o que está acontecendo Né? Aqui outra coisa que aconteceu Caban Dando grau nos caminhões tudinho Estava lá nos rios Em Araranguá Galera fez um videozinho lá Galera Ô louco Dá uma raboladinha doida aqui Ô se vocês verem os comentários Do vídeo do Instagram Agora eu vi Nós não pode passar um pretinho No caminhão Estava esperando para viajar Ligar o som e comemorar Não? Vai sair para viajar? Não pode não? Isso é inveja O que é? Que eu nem pensando Eu não dei conta De imaginar O que poderia ser isso Agora eu vi Às vezes Você não te traz felicidade Tá vendo aquilo ali Porque às vezes você queria estar no nosso lugar E você não consegue Não só eu Às vezes a pessoa Ou é tão simples ser feliz Às vezes a pessoa não tem nada E é feliz Entendeu? A gente está tentando A nossa felicidade E a pessoa Além de correr atrás Dos objetivos de vida dela Ela fica preocupada ali Com as coisas da gente Com as felicidades da gente Se a gente está fazendo Alguma coisa ou outra Bota comentário em vídeo Pelo amor de Deus Às vezes eu nem te conheço Nem sei Nem sabia que você existia E você fica preocupado Com a vida dos outros Vai correr atrás Dos objetivos da sua vida Talvez é isso Que está te travando Que Deus não te dá Um propósito maior Te ilumina num caminho melhor Porque você fica travado Tomando conta Da vida dos outros Entendeu? Às vezes é por isso Que Deus não vai abençoar Tenta ser feliz Tenta correr atrás Dos seus objetivos Para de preocupar Com a vida dos outros Tenta incentivar as pessoas Aí tem gente que fica Desse jeito aí Você vai olhar O cara é um zero ela Não porque eu quero Às vezes eu nem conheço A pessoa Mas a pessoa fica Tão travada Enfocada Instruir a vida dos outros Falar mal da vida dos outros Aqui é o cara Que senta no meio Da rodinha de pessoa Para falar mal da vida dos outros Além dele estar correndo Pensando aqui Amanhã eu podia fazer Esse negócio aqui Às vezes dá certo Eu ganho um dinheiro Na catirinha Entendeu? Tem que correr atrás Esse serviço aqui não está certo Deus podia me abençoar Eu entrar naquela empresa Para começar a trabalhar lá E você está fazendo O que? Para Deus te iluminar Lá para frente Nada Você está incomodado Com a vida dos outros Tentando carregar peso Na vida dos outros Vai correr atrás De seus propósitos de vida Que vai ser muito melhor Para você lá no futuro Alô galera Agora eu vou falar aí A respeito do que aconteceu Galera é o seguinte A gente foi convidado aí Não pelo organizador da festa Que é um babaca Otário Por arrancadão Por muitos amigos Pessoa Pessoas da região Que realmente jogou patinete Nunca tinha ido para lá Tinha vontade de conhecer Patinete Conhecer eu Conhecer Gustavinho Conhecer Pegorado Conhecer Baga Conhecer Enfim Não só Matheus Salles Não só nós Nossa turma que estava ali Mas muitos outros caminhoneiros Que são digitais Influencers Que o caminhão São conhecidos Às vezes o cara Tem uma pessoa mais presa Não é muito de aparecer na internet Mas o caminhão dele é conhecido E um evento de caminhão O povo quer ver o que? Caminhão né Não quer ir lá E ver Uma patrola Não quer ir lá E ver uma caneta O pessoal quer ir lá E ver caminhão Esse evento de caminhão O pessoal quer ver caminhão E aí galera A gente chegou lá Fui com o pessoal Não fiz nada O pessoal sabe que Você apareceu que eu treino na internet lá Mas eu não Eu não gosto de encrenca Porque eu sou meio ignorante E aí galera A gente pediu os policiais Nem foi eu Os amigos meus Pediu os policiais Para colocar o caminhão na avenida Porque todo ano Tinha esses caminhões na avenida Parece que no último ano Não deixou Estava época de covid também Colocamos o caminhão na avenida O policial passava para lá e para cá A gente conversava com eles Acharam top O pessoal ia lá para tirar foto com a gente A gente não ligou Só não fez badé Não fez nada A rua muito larga Passava uns 3, 4 caminhões 4 caminhões do lado do outro Sem ter noção E aí o organizador Que acha que é organizador de festa Primeiramente Ele é organizador de festa Péssimo organizador Muito ruim Tanto que ele apanhou lá dos outros Lá na festa Eu fiquei sabendo que foi só uma tunda não Tem que ter vídeo Tanto que ele incrementa com a vida dos outros Esse péssimo organizador Eu acho que ele achou Tipo assim Que a gente estava tirando um pouco do público Da arrancada lá Indo lá e nós Não Tem gente que não gosta de arrancada E tem gente que é fanático com arrancada Tem gente que é fanático com o caminhão arrumado O nosso é rebaixa da frente É levantada traseira Então tem muita gente que foi lá Não para ver o que ele estava fazendo Para ver a gente Entendeu? Só porque um puxa o outro O tanque é legal E o babaca Quer tirar a gente lá de um jeito ou de outro Certo? Eu falei Não, a gente não vai sair Porque a polícia deixou Não, então nós vamos conversar com o prefeito Então Tem todos os vídeos O pessoal gravou tudo Para ver o que o prefeito vai falar Cheguei lá no prefeito O prefeito me explicou Que foi feito um negócio lá Esqueci o nome agora Que os caminhões Esse ano não poderiam ficar na avenida Mas Como estava chovendo Nós já estávamos lá Deu uma chuva muito forte O caminhão permaneceria na avenida Até a noite Se a noite Tivesse parado de chover Eles iam me colocar em algum lugar Tinha o caso De o pessoal Às vezes os motoristas Estariam bêbados Que quem vai para a festa Para o carro E fica bêbado Eu mesmo Inclusive Minha reinequizinha de lei Quem me acompanha sabe É verdinha E daí Tinha muitos motoristas O cara chegou para mim E nisso Que eu tratava com o prefeito Até no outro dia Cedo Eu quero que realmente Vocês tiram Você dê um espaço Para vocês Aqui atrás do palco Só de vocês A rua vai ser fechada Para vocês Certo Todo mundo foi beber Aguardando o outro dia cedo Porque estava chovendo Só porque a chuva Ela chovia e parava Chovia e parava Eu falei que não ia tirar Meu caminhão na chuva Porque só eu sei Todo mundo acompanha aí Todos os caminhões Foi pulido Até chassi Pulido roda Eu não ia tirar o caminhão Na chuva Eu ia sujar o caminhão Sendo que eu estava no evento Claro que não Do nada Eu deixei meu telefone Com esse rapaz Esse péssimo organizador de festa Que na hora que ele precisasse Ele me ligasse Eu tomei frente de tudo A galera quis colocar Nem foi eu que coloquei O caminhão na primeira Nem foi eu que pedi policial Mas a galera quis colocar Eu como ponte O cara me liga Eu estava dentro do baú Pegando as roupas Para mim tomar banho Porque a gente foi Sem local para ficar O cara me liga E fala assim para mim Bocão Eu falei eu Eu quero que vocês tirem Essas bostas daqui agora Falei como assim doido Bosta Isso não é bosta não Isso é caminhão Agora de um jeito ou de outro Eu falei Ô meu amigo Eu não sei nem cadê o pessoal Tá todo mundo esparramar Tem uns que eu nem conheço Tá tudo bêbado E Ô de um jeito ou de outro Vocês vão tirar Que se foda-se A hora que ele falou isso Eu desliguei Certo? Porque eu não andei 3.600 quilômetros Para você estar achado De idiota De jeito nenhum A hora que eu olhei No baú galera Ele estava do lado Do meu caminhão E eu em cima do baú Para pegar as roupas Eu saí Aí eu peguei E eu falei assim com ele Ó meu amigo Quem que você está achando Que você é Para conversar desse jeito comigo A primeira coisa Você tem que Você organizar um evento Você tem que ter educação E segunda Eu não vou tirar caminhão Com a galera bêbada Que via as ruas lá galera É muito estreito Tinha carreta Ficou o baga Tá com a carreta Não virava as esquinas Nem se quisesse Não virava as esquinas E ele Ó você vai tirar De um jeito ou de outro Essas bosta daqui Eu falei Aí eu Começou para ignorância Eu falo para ignorância Falei meu amigo Se é que você está Com esses dois Segurança aí Eu não tenho medo De você não Desce aí Do mundo na sua cara Trata direito as pessoas Falta educação Você vai receber Falta educação No seu vídeo Qualquer pessoas Então vamos ver Então vou chamar por isso Falei pode chamar Fui lá na casa Tomei banho A hora que eu voltei Tinha umas 10 viaturas Perto do caminho O policial lá Está parecendo um quartel Nisso o cara Deu uma palavra Ele falou Que aquilo quis Para o comandante O comandante Às vezes Escutou da boca dele Que eu tratei com ele Falta educação Que eu não ia tirar O comandante Também chegou Com falta educação Vou postar o vídeo Para vocês aí No reto No que ele Começou com falta educação Quem dá falta educação Recebe falta educação Eu não tenho medo De ser preso Já fui preso Três vezes Mais uma Porém falta educação Eu não vou receber O comandante chegou Vocês vão tirar isso aqui De um jeito ou de outro E foda-se É o caralho Seu polícia Nós não vamos tirar Porque o pessoal Está bêbado Entendeu Depois esbarra Esse caminhão aí Vai dar problema O caminhão parado Nós não pode ser mutado Às vezes a gente Tira o caminhão Para frente ali Se eu vai dar um barfonte De nós Eu não vou arriscar E tem muitos Que não estavam em condição De tirar Ele foi e falou Não me dá a chave aí Que eu tiro Ô meu velho Então o guarda Queria dirigir a patinete Você está doido Ah 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 A patinete não é qualquer um Que dirige não Aí ele partiu Para a agressão Falei com ele Que tem muito pai de família Que leva o filho Só para me conhecer Aí ele falou Que eu estava achando Que eu era Anitta Né Alguma coisa assim Ele falou Você mineiro Vai embora Só se for de avião Falei não Meu amigo Eu tenho condição De comprar um jatinho Eu compro um jatinho Para ir embora Enquanto ele tratou Que falta de educação Eu tratei Que falta de educação O baga falou Que na carreta dele Ele não encostava Que a dele Era carteira E E o policial Falou que só tinha Carteira D Carteira D Agora pode começar A tirar Quem é dono Eu vou dar um jeito De tirar Ó Eu vou dar um jeito De tirar Parabéns Para o organizador Da Féu Parabéns Ó Essa área aqui Não é permitida Isso foi combinado Não é permitido Se tiver chovendo Amanhã cedo Vocês tiram o caminhão Né Aí tem Tem gente que está bêbada E aí O pessoal bebeu Como é que vai Lutar no caminhão E vai tirar o caminhão Não tem maldade não Tem gente que bebeu O problema é motorista É Eu sou motorista Minha categoria D Pode me entregar A chave que eu levo E eu não bebi nada Eu sei Então ele vai no guincho O guincheiro não bebeu também Entendeu Vai assim Vamos dar um jeito Tratar os outros Com educação Igual o cara Meu amigo Está chegando a viatura aqui Eu vou começar a multar Todos os caminhões Para passar lá Em cima da pista Tá Vou fazer multa E se não tirar Eu vou chamar guincho Tem que saber Tratar os outros Com educação Meu amigo Nós só pedimos Para os senhores Retirarem os caminhões De cima da pista Isso Mas o cara aí não sabe Para as outras Parabéns pelo brabo Do evento De não sei De não sei O que você Esqueci Não tem O que é O que é O que é O que é Quantas vezes O senhor já veio Participar desse evento Aqui Graças a Deus É a última É a última É a última E eu garanto Que vai ser muita gente Está gravando Aí Última de quantas De mais nunca De mais nunca Não De quantas tu veio Nunca Eu tenho muita gente Mas sempre foi assim Meu amigo Nunca pôde caminhão Aqui vocês invadiram Um local Todo mundo aqui É homem É pai de faria É pai de faria É pai de faria Como é que é seu nome Como é que é seu nome Henrique Eu sou o sargento réu Sou o comandante Do destacamento Da polícia militar Aqui do arroio Tá E essa área Está trancada Não era nem Para os senhores Estarem aqui Parabéns Mas a conversa Lá foi ter polícia Não Como é que os senhores Chegaram até aqui Ah Boa Vocês romperam Uma barreira Então eu estou pedindo Que os senhores retirem Os caminhões daqui Isso Mas tem que saber O que é que nós Eu estou conversando Eu estou conversando Eu estou conversando O prefeito estava lá na hora Ele também estava lá na hora Foi uma conversa assim Se está chovendo Todo mundo vai começar a beber Todo mundo vai estar Amanhã Oito horas da manhã Vai ser tirado o caminhão Ele estava lá junto Ele sabe disso Ele estava Organizador É Isso aí Reservou um lugar O local está reservado Mas para amanhã de manhã O local já está reservado Não é para amanhã de manhã O local já está reservado O prefeito estava lá E foi o prefeito Amanhã de manhã vai ser botado lá Começou a chover Todo mundo bebeu Todo mundo Aí ele falou Amanhã de manhã Você vai lá Entendeu Aí assim Nós saímos para o nosso caminhão daqui Nós batemos no carro E aí A culpa é nossa depois Então não quer maldade não Mas o cara É um baita do um Toro Vai fora Vai conversar Meu nome aí Tem muita gente Foi lá gravando O jeito que ele chegou Falando com nós Ele não é mais jovem Que os outros Ele chegou chamando de nome Tira essa merda daqui Então eu saio aqui Na maior cordialidade Não Volta até Nós também estamos Vamos conversar Só que nós é pai de família Todo mundo trabalha Todo mundo é pai de família Ninguém é chamado de vagabundo Ninguém está aqui Como moleque Eu cortei o videozinho Minha cabeça já estava até Tipo assim A primeira coisa que meu pai me ensinou É honrar o saco Que eu tenho medo das pernas Ser uma pessoa honesta Trabalhadeira E procurar sempre estar certo Eu poderia estar errado Mas eu estava certo O cara falou para mim Que eu vim lá da casa do caralho Para estar indo no evento dele Galera eu andei 3.600 reais Com um caminhão Que eu posso correr o risco De ser multado O pior é quando levam para o pátio Que faz você baixar dentro do pátio Faz colocar todo o original dentro do pátio Eu estou correndo esse risco Porém Eles falaram que ia multar meu caminhão Que alguém chamou meu caminhão Se eu tivesse medo de multa Galera Eu não Não andava daqui a jeito não Não só eu como os outros meninos Todo mundo está sujeito a multa Porém Eu faço isso pelos meus fãs Porque Eu acho que Igual eu falei para vocês Tem muita gente que realmente ama de coração Então eu faço por isso Que se fosse por causa de um panaca desse aí Não fazeria não Andei 3.600 quilômetros Para ser mal recebido no evento Quanto não trocar o organizador Eu acho que muita gente não vai Inclusive eu Muita gente não vai mais Que o cara é um péssimo organizador Ele nunca deu partida no caminhão Ele é apenas mais um organizador de festas Ele não faz só esse tipo de festa Ele faz festas E o cara quer ser organizador de um evento de caminhão Sem saber o que é caminhão Certo? Um evento de caminhão você não pode ir de caminhão Né? Então Então está aí a minha dica Falando para vocês Eu fiquei bastante triste Porque tipo assim Muita gente vai com família Igual o Pega Horário foi com a esposa O Baga foi com a esposa A gente atravessou a cidade Para o outro lado Fez nosso próprio evento Na beira-mar É agradecer a cada um Que atravessou a cidade A pé Carro Para procurar a gente Para estar ficando lá com a gente Porque galera Pensa para vocês Igual Um exemplo assim O Baga Levou a esposa dele A gente ficou Lá ficou um dia sem telefone A gente ficou sem celular A gente ficou Sem nenhum supermercado perto Diante de caminhão A gente Ela Por exemplo Homem que chega em qualquer lugar E mija Né? Vai lá no beira-mar E a esposa do Baga E a esposa do Pega Horário A gente ficava lá o dia inteiro Sem banheiro Sem nada Só para vocês verem o sufoco Por causa de um péssimo organizador desse A gente foi Para dar público para ele Porque querendo ou não Carrega a gente Para estar ali no evento Porque a gente vai, né? Mas Na cabeça De um organizador de festa Eu Não fazia diferença No evento dele Nem todo mundo Que é digital Que é que tem seu Caminhão Que tem fã Não faz diferença No evento dele Então Eu não entendi esse evento Mas, galera Pessoal de todo o sul Aí, ó Pessoal de Mandirituba Pessoal de Curitiba A gente vai fazer Nosso próprio evento Que é o Fast Truck Dia 29 e 30 De abril E quero convidar Todos vocês Pessoal que tem seu caminhão Levar seu caminhão Pessoal que é amante de caminhão Não tem caminhão Mas vai lá Você vai ser bem recebido E lá é um evento de caminhão Que vocês vão ver caminhão Então é isso aí É isso que foi acontecido Às vezes eu não lembrei de tudo Que aconteceu na hora Que foi muita coisa Eu só bati o pé Porque realmente a gente estava certo Não era qualquer pessoa Que ia conversar com o policial Eu vou conversar Eu acho que eu fui super educado Só nos momentos Que ele me maltratou Ele recebeu a patada Tipo assim Foi no momento Que ele falou Que ia guinchar o caminhão De uma forma ou de outra Falei, pode guinchar Momento que ele me falou Que eu era igual o Anitta Que eu era tirador de foto Ele falou que nem me conhecia Nem eu conhecia ele Pra mim ele nem existia Momento que ele falou Que eu ia voltar de avião Falei que comprava um jato Momento que até 8 horas da manhã Eu era obrigado Tirar o caminhão de lá Falei, 8 horas Você vai escutar o popó da patinete Talvez seja Dá pra gente colocar o vídeo aqui Pra vocês assistirem A gente vem aqui Pra comprar uma detalhização Nós só ia segurar o cumprido Pra ninguém tirar os caminhão Agora é bêbado Agora se vocês se responsabilizarem Pelo motorista Eu não vou me responsabilizar Porque eu não conheço a cabeça de vocês Pois é, então Não tem como O prefeito estava junto O cidadão ali Referiu quando eu estava ausente A ameaça lá Que você chegou xingando ele Chamando ele Falou que você é mal educado Não, você é mal educado Você é mal educado Você é mal educado Você é mal educado Não Primeira educação Você é mal educado Não, a polícia veio aqui hoje Falou que o Norte A maior educação Todo mundo A organização, cara Não, a polícia se leva Eu e vocês podem ter certeza Que eu sou O prefeito Muito mais Você tem que saber do cara Vem lá da casa do caralho Vem aqui E daí Mas se não fosse Só a regra Mas se não fosse o pessoal Se não fosse o pessoal Do caralho Eu vim aqui O que que era O que que é essa O que é essa O que é essa Eu sou organizador Do evento muito grande Esse evento não é o rote Esse evento é 31 edições Esse evento é o maior evento do gênero no mundo No mundo É o maior evento do gênero no meu frente Eu nem te conheço Você não me conhece Nem eu te conheço Mas tem pai de família Que vem cá atrás de ofendia Para não conhecer E chega tremendo Eu tiro uma foto Para o meu filho Você não me conhece Você não me conhece Tem gente que faz isso Tem gente que faz isso com a lita Isso Beleza Mas eu sou eu Eu sou eu Amanhã Amanhã 8 horas da manhã Esses caminhões Estiverem aqui Palavra de homem Palavra de homem Palavra do comandante Do policiamento Grave isso aí Palavra do comandante Do policiamento do arroio Amanhã 8 horas da manhã Eu quero essa pista limpa Eu vou anotar todas as placas Dos senhores Amanhã Eu não quero Nenhum caminhão aqui Entendeu? Estou falando bem alto Que é para as câmeras me ouvir Amanhã As 8 horas 8 horas da manhã É 8 e 1 não 8 horas da manhã 8 horas eu vou passar aqui De viatura Nem que eu tenha Que chamar todos os guiches Do sul de Santa Catarina Os caminhões de vocês Vão ser removidos para o pátio Aí vocês vão Voltar para Minas Gerais De avião Nós dois comprimos Vardinha Fechou? Combinado para mexer Amanhã Não é amanhã As 9 horas Inicia o evento As 8 horas Eu não quero Nenhum caminhão Nenhum Não é só o dos senhores É todos os caminhões Mas é o que nós conversamos É isso Mas foi o que estava combinado Ele que quis Ele que mudou Agora Ele estava combinado Só um pouquinho Só um pouquinho Estava combinado E esse cidadão combinou Esse aqui não combinou Porque ele estava só Todo mundo filmado Fica na tua aí Espero eu falar Olha isso Baixa a bola Baixa a bola Baixa a bola Ele já assumiu uma vez o compromisso e não cumpriu Que compromisso Que compromisso Que compromisso Está gravado Eu combinei com você Estou combinado contigo Pronto Amanhã Oito da manhã Não vai ter nenhum caminhão Não vai nenhum Deixa eu respirar Com receio Contra ele Por ameaça A vergonha do arrancadão Eu não quero saber de bagunça Nós não fez Não, eu não estou dizendo o que tu fez Nem vai fazer Não vai fazer não Os grandes motivos Deixa eu falar O grande motivo De a gente não ter veículos aqui É porque o pessoal acaba usando esse local Para botar som E gera toda uma confusão Entendeu? Esses moradores dessas casas aqui próximas Eles não tem culpa dessa coisa De pagar os carros Muitos deles querem dormir daqui a pouco Isso Então é isso que eu vim dizer para vocês Se eu tiver que vir aqui fazer um TC Por perturbação Por causa de alguma coisa Aí o nosso acordo está totalmente corrompo Isso Se tiver Vai ser os caras Nós vamos coibir também Nós vamos coibir Não, aí que está Aí que está É que nós estou lá nessa casinha de boa Nós estávamos lá e chamaram Todos os outros Nós estávamos lá na casa Conversando e bebendo São dois senhores aqui Os caminhões estão aqui Achei de negros Vem aqui Vem aqui Muita madrugada Tudo que eu falei para ti ali Eu retiro Rapaz, então é isso aí Agradecer a cada um Viu o vídeozinho até o final Vídeo cumprido Vídeo que eu não queria ter feito Foi o vídeo mais cumprido Que eu já gravei no meu canal Falar para vocês Mas assim Eu acho que Eu tinha que abrir a boca Para falar Não só por mim Não só pela minha pessoa Mas com as pessoas Que estavam junto comigo Pelas pessoas Que realmente são meus fãs Os pais de famílias Que levaram os filhos deles Para mim ver Que passaram por tudo aqui Pessoas que ficaram indignadas Com o que aconteceu Aí aconteceu outra coisa Lembrando aqui Os meninos estavam parados Com os caminhões Mas para lá Eu já estava dormindo Porque eu dormi cedo todo dia Fui sem minha esposa E aí eu quis evitar problema Fui para realmente dar atenção Para o pessoal E aí tinha um carro Com o som ligado lá E a polícia já tinha pedido Esse cara para baixar o som Há três vezes Pelo que eu fiquei sabendo O pessoal não baixava A polícia já chegou lá Com um spray de pimenta Na cara de todos E aí estava bem perto Dos meninos Que estavam sentados Embaixo do para-choque A noite inteira conversando Não estava nem bebendo E tacaram spray de pimenta Na cara de uma das meninas Namoradas do nosso amigo Que é o Juninho Granato E ele ficou bravo Com o policial Falou que ele era muito homem Porque ele estava armado E tal Eles pegaram ele de pancada E os meninos indignados Fui separar Deram tiro de borracha neles Que vocês precisam de ver Do jeito que a situação ficou Só para falar mesmo Às vezes a pessoa É uma pessoa que é autoridade Tem que dar exemplo E faz umas merdas dessas Finalizado o videozinho Se eu lembrava de alguma coisa Eu vou falar no meio aos vídeos Mas é mais ou menos isso aí Eu me considerei certo E eu bati o pé Com uma pessoa certa E não tirei o caminhão dali E agradecer a cada um Que ficou com nós lá Que não tirou o caminhão Porque galera A gente tem que ser mais unido A gente tem que ser mais unido Galera dos caminhoneiros E especialmente Se a gente tiver certo A gente não pode ser taxado de óbito Foi o que eles queriam fazer com a gente Eu não aceitei Falou galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Papai do céu pode se abençoar A cada um de vocês Não esquece de dar seu like Deixar seu comentário O que vocês acharam disso aí Falar o nome de cada um Que participou com a gente aí Que foi com a gente Nosso amigo Pé-Goraro Nosso amigo Baga Nosso amigo Vasco Nossa amiga Antônio Eu esqueci o nome do irmãozinho aí Do Atego O Savaí O Cabilu do outro Atego também O Joninho Granado Matheus Salles Eu vou esquecer Sei que eu vou esquecer o nome de alguém Rapaziada É o seguinte Os moradores da cidade Ficaram indignados Com o que foi feito Por quê? O cara Organizador de merda Falou que a gente não fazia Diferença Num evento desse Como que não? Se muitas pessoas Do Brasil inteiro Vai lá pra prestigiar a gente A gente também Amigos nossos alugaram a casa Aí dá renda pra cidade Como que a gente não faz diferença? Se nossa amiga alugou uma casa Se a gente vai no supermercado Faz compras O pessoal monta a barraquinha A gente acaba comendo lanches Como que a gente não faz diferença Num evento desse? Quanto de pessoas Que vão num evento desse Pra estar prestigiando a gente E dar renda pra cidade? Quantas pessoas Que vão viver disso aí Que vai ajudar No bolso delas? Então Eu não entendi Como que ele falou Que a gente não faz diferença No evento Sendo que muitas pessoas Falaram pra gente Que só foram no evento Pra estar conhecendo o eu Tá conhecendo o fulano O ciclano O jubileu O gicleu Enfim Aí ele me falou Que a gente não faz diferença No evento Ele não faz diferença Num próprio evento Eu te garanto Que ele não faz Porque o que ele faz Uma organização de merda O menino de 10 anos faz Ela é muito mal organizada Vai me desculpar O pessoal do Arrancadão Que eu fiquei sabendo Que até lá ele teve problemas Quem é amante de Arrancadão Sabe Eu sou amante De carro de manobra Outras coisas Mas a galera que vai Pra participar de um evento Quer que o trem Seja lindo e maravilhoso E infelizmente Esse organizador aí Acaba fodendo Com o público Já tem muita gente Que eu vi até o Ziz Fazendo um vídeo Falando que já não vai Nesse evento Há 9 anos Por causa de Justamente por causa disso Muito mal organizado E é mesmo Eu acho que pro pessoal Continuar um evento desse Que é lindo e maravilhoso Une galera de todo o Brasil Faz gente de todo o Brasil Família Faz gente pra curtir Mas também vai família Primeira coisa O ano que vem Teria que mudar o organizador Desse evento Porque ele tá estragando Um trem que é difícil Construir Que é a sua própria cidade Ter um evento Que é um dos maiores Do Brasil aí Que foi Construído lá atrás Chegou aonde tá hoje Mas pelo que eu ouvi falar Cada ano que passa Tá diminuindo Por causa desse organizador E eu acho que o ano que vem Se ainda tivesse organizador Eu não vou mais E muita gente já não vai mais Por causa do tratamento dele Com as pessoas Não foi só com nós não Foi com várias pessoas aí Teve o mesmo problema Falou galera? Então é isso aí Fica a dica Pra galera aí Que tiver peso Tiver qual Se unir E tirar esse organizador Desse evento aí Porque o cara É um merda E é isso aí galera Vídeozinho finalizado Com sucesso Se a pessoa for educada Com você Você seja educado Com as pessoas A gente fala Tu tá no respeito Você não seja educado Trata as pessoas Como elas te tratam Falou? Tamo ali